Essa semana nós tivemos o registro de alguns boichinhos de ocorrência, dentre eles podemos destacar uma prisão por mandado, que foi realizada pela Polícia Militar, que por meio de checagem constatou que a Justiça Estadual havia expedido o mandado de prisão contra esse indivíduo, que foi então conduzido à Delegacia Municipal aqui do município e representada à Autoridade Policial. Tivemos uma ocorrência também de relevância, que a polícia em patrulha identificou dois suspeitos em uma motocicleta e ao tentar realizar a abordagem, esses indivíduos empreenderam fuga em alta velocidade, desrespeitando a assinação de trânsito e por meio de acompanhamento a guarnição conseguiu hesitar êxito na abordagem e o condutor foi preso por esse crime de direção perigosa em via pública, e também por não possuir habilitação ou permissão para dirigir, e a motocicleta foi encaminhada ao Ciretran. Tivemos também o registro de ocorrência de ameaça, com arma branca, uma faca, onde foi necessária a intervenção da Polícia Militar e a condução do suspeito à Delegacia. A Polícia Militar deixa claro que está à disposição da comunidade 24 horas por dia, via chamada de emergência 190 e também telefone funcional GD66 99680 9744.